Música Vamos começar aqui a nossa primeira mesa aqui A ideia, nós chamamos aqui o companheiro Sérgio Ribeiro aqui Queria pedir uma salva de palmas pra ele, nosso prefeito de Carapicuíba Agradecer a presença dele aqui que aceitou o nosso convite de estar aqui debatendo com a gente aqui Tudo bem, gente? Tudo bom? Você sabe que uma das coisas que eu estava conversando aqui com a companheirada é o seguinte É que quando, e tem uma diferença fundamental de quando eu fui secretário nacional de juventude e agora Foi o seguinte, é que quando eu fui secretário nacional de juventude Eu fui eleito no encontro de São José, uma cidadezinha do lado de Florianópolis Naquele encontro só tinha eu de gordo, cara E como tem gordo agora nesse encontro aqui? A primeira coisa que eu vi chegando aqui Só tinha eu de gordo naquela cidade O que tem de gordinha aqui não é brincadeira nesse encontro Um encontro com quase mil jovens lá em São José só tinha eu 22 estados presentes e apenas eu E agora não, você chega aqui é um monte Bom, mas vamos lá, me fizeram uma proposta de conversar um pouco com vocês A respeito da conjuntura que nós estamos vivendo hoje Os desafios, especialmente, que nós temos pela frente Acho que a primeira questão fundamental para compreender a conjuntura É por que, olha só Por que que nós chegamos num tal grau de isolamento na sociedade No Congresso As dificuldades para construir uma maioria parlamentar E por que que nós tivemos dificuldade para manter a pequena maioria social Que nós alcançamos para poder vencer as eleições no ano passado Por que que isso aconteceu? Não é uma coisa interessante? Porque é o seguinte Qual foi o subproduto de três mandatos Nós O Lula foi presidente O Lula foi presidente de novo A Dilma foi presidente da república E o subproduto foi o que? A menor bancada federal que nós tivemos nos últimos três mandatos A bancada foi encolhendo Por que que isso acontece? Por que que nós nos isolamos na sociedade como nós nos isolamos? Então vamos começar a conversar um pouquinho aqui O que aconteceu, está acontecendo no Brasil É que foi se formando um amplo pacto antidistributivo no Brasil O que que, de onde advém esse pacto antidistributivo? É o seguinte Nós, do PT Que no nascimento tinha uma proposta de esquerda Uma proposta socialista libertária Para poder vencer as eleições tivemos que fazer o que? Construir um programa não socialista Um programa democrático e popular Para poder fazer reformas nos marcos do capitalismo O que que nós prometemos para o povo? Foi igualdade? Não Igualdade a partir do mercado O que que nós prometemos para o povo? Mais mercado Mais consumo Distribuição de renda Construção de um mercado interno de massas Ampliação desse mercado interno de massas Para criar uma base produtiva Para poder ampliar a escala de produção Diminuir custo Criar condição de exportação Pois não é bom para o povo E nós conseguimos fazer isso Porque nós conseguimos Ofertar para uma parte significativa Da população brasileira Que não tinha acesso ao consumo O consumo Foi a famosa ascensão Daquilo que se chama E vulgarmente De ascensão da camada D e E Para as camadas C Aquele crescimento De que se convencionou Chamar De ampliação de classe média Embora eu discorde do conceito Mas não é o caso do debate aqui Porque não é possível Chamar alguém que tome café da manhã Almoço e jante de classe média Mas enfim Nós ajudamos Construir um pouco esse conceito Que no meu ponto de vista Não é adequado Mas como eu disse Não é o debate aqui Bom Nós Fomos Através de uma política fiscal Fazendo distribuição De renda A partir de programas De transferência de renda Não só o Bolsa Família Mas outros E nós somos levando A condição de vida material Das pessoas Isso Foi não crescendo O que No entanto Acontece É que existe Um determinado momento Que mesmo Que No final do governo Do Fernando Henrique Cardoso A renda per capita Seja de 2.800 dólares E o presidente Lula Tem entregue para Dilma Um Brasil Com quase 12 mil dólares De renda per capita O fato é que nós temos Um limite fiscal Por conta das dificuldades Que nós passamos a ter Na metade do segundo Do primeiro mandato Da presidenta Dilma Que foi o que? A crise das commodities O que financiou O governo Lula Soja E minério de ferro Para China Uma China Que crescia 14% Qual foi o grande Médio do presidente Lula O grande Médio do presidente Lula Foi decidir De forma adequada Onde investir Os recursos Que o Brasil Conseguia oferir Com as exportações De commodities Essa foi a grande virtude Qual foi o problema Que nós passamos A enfrentar depois Como eu disse Para financiar Esse mais mercado Para o povo O que nós precisamos fazer Precisamos de dinheiro Onde que tem esse dinheiro Não tem Porque se uma tonelada De ferro Estava sendo negociada A 210 dólares Cai para 140 E compra metade Do que comprava Imagina a crise Que nós entramos Bom Não temos dinheiro Para poder fazer as coisas Onde que o pacto Antidistributivo Entrou O pacto Antidistributivo É o seguinte Vocês se lembram Que no começo Do governo Da presidenta Dilma Ela deu uma porrada No juro Quem lembra disso Ela foi lá E deu uma pancada No juro Nós batemos o palmo Eu falei Puta, essa mulher É melhor do que o Lula Essa É boa Essa tem coragem Essa vai para enfrentamento O Lula sempre foi De acoxambrar Passar a mão para cima E essa mulher Aí é porreta Essa daí valeu o meu voto Ela foi para cima Diminuiu os prédios Bancários Nós ficamos tudo contente Os banqueiros Ficaram no veneno Contra a mulher Tipo assim Te pego na curva Os banqueiros Quietinho Ela tinha 80% De aprovação O que que aconteceu Oito ministros Foram envolvidos Em malfeitos O que que a presidenta Dilma Fez Foi-se Foi arrancando A cabeça de um por um Aparecia a denúncia Ela exonerava Aparecia a denúncia Ela exonerava Aparecia a denúncia Ela exonerava O que que ela fez Ganhou o crédito Como mulher Incorruptível Séria Pedindo voto Na zona leste Na zona sul Aí ele desce do carro Quando chegar no Morumbi Nos Jardins A Dilma sobe Para poder pedir voto E eles Para poder Diminuir a liderança Popular do presidente Lula O maior líder popular Da história Da América Latina Inflavam A Dilma O que que eles conseguiram Na época Ao invés de destruir o Lula Criar grandes duas lideranças A Dilma e o Lula Conseguiram criar grandes duas lideranças A Dilma e o Lula O que que aconteceu depois Lembra da história Que eu falei Que o banqueiro Ficou esperando Para pegar a Dilma Na curva Esses oito ministros Que foram defenestrados O que que aconteceu A mesma coisa Continuaram controlando As máquinas partidárias Aí Ficaram Juntaram aqui Vamos pôr eles tudo No cantinho aqui Vamos pegar os banqueiros E pôr eles aqui Sentadinho aqui Estão tudo aqui os banqueiros Aí pega os oito ministros Que controlavam os partidos O PR O PMDB Não sei o que A Dilma mandou todo mundo embora Eles sentaram aqui Com os banqueiros aqui E ficaram assim Nós vamos pegar essa mulher Aí ficaram ali Aí o que que aconteceu Quando a Dilma Deu a pancada no juro O que que ela pensou E eu pensei Nós todos pensamos Ela vai ganhar Os empresários brasileiros Por que que ele ia ganhar Os empresários brasileiros Porque se o juro é alto O empresário perde Não é Quem tá na produção Perde com o juro alto Só que tem um problema No Brasil É que a maioria Dos empresários Industriais brasileiros São o que Rentistas Eles são rentistas Então o que que aconteceu Com esses rentistas Aconteceu o seguinte O empresário brasileiro Ele ganhava dinheiro De duas formas Quais as duas formas Que ele faz Ele ganha dinheiro assim O empresário brasileiro O empresário que faz copo Ele ganha dinheiro Vendendo copo Isso aqui é o que Lucro operacional Não é isso Ele tem um lucro operacional Ele faz copo Vende copo Ganha dinheiro vendendo copo Só que aqui no Brasil Tem uma coisa Que chama BNDES Que podia tirar o S Porque de social Não tem nada Que é o Banco Nacional Desenvolvimento Social Ou BNDES Que podia chamar BND O BND faz o que no Brasil? Empresta a juros Subiciada Não é isso? Juros mais baixos O que que acontece no Brasil? A política desenvolvida Pelo presidente Lula Que não tô aqui Pra fazer o balanço Tá correto ou não Embora eu ache que tava errada A política chamada De campeões nacionais Que copiou o modelo Coreano de desenvolvimento Fez o que? Dá 10 bilhões pra uma empresa Dá 10 bilhões pra outra O que que acontece Com o cara aqui Que fabrica copo O cara que fabrica copo Que tem um lucro operacional No Brasil Ele tinha um grande lucro financeiro Por que o lucro financeiro? Porque ele pega dinheiro Com juros baixos no BNDES Pra poder construir mais uma fábrica E ele ganha Porque ele aplica o dinheiro dele No mercado O juro alto Dos maiores do mundo Ele ganha duas vezes Ele ganha o lucro operacional E ganha o lucro financeiro Então este empresário Este industrial Que era pra ficar Ao lado da presidenta Dilma Quando a presidenta Dilma Deu a porrada no juro O que que ele fez? Os 500 maiores empresários brasileiros 400 Vamos chutar aqui São rentistas Então Quem está lá aqui Fazendo fofoca Contra a Dilma Aqui tramando Quem era que os caras Estavam sentados aqui? Banqueiro Quem mais? Os líderes da máquina partidária Que a Dilma mandou embora Porque é tudo corrupto Ladrão Ficou aqui sentadinho Aí chegou um industrial Do lado Sentou aqui também Paulo Skaff da vida Sentou aqui do lado Essa Dilma não dá Vamos pegar ela? Não dá A mulher tem 80% de aprovação Bom Aí foi O que que aconteceu? Gravem isso Amigo é igual ave de arribação O tempo tá bom Eles vêm O tempo tá ruim Eles vão Amigo É igual ave de arribação O tempo tá bom Eles vêm O tempo tá ruim Eles vão Aí O Estado brasileiro Precisando de financiamento Precisando de dinheiro Já não tem mais A popularidade da presidenta Dilma Começa a cair Lembra essa turma aqui? Que tá tudo doido Pra poder pegar ela? Tudo doido Bom Quem é que entrou Nesse pacto Antidistributivo? E esse pacto Antidistributivo Gente Não é uma característica Peculiar Do Brasil Não é uma coisa apenas do Brasil Vou fazer aqui Uma pequena demonstração Pra vocês Vou pegar um país Vou pegar a Inglaterra Vai Rapidinho Só pra vocês entenderem O que aconteceu no Brasil Demorou um pouco mais tempo Mas também aconteceu na Inglaterra Então vamos pegar aqui Algumas pessoas pra me ajudar Qual é o seu nome? Pra entender o que aconteceu na Inglaterra Vem cá meu amigo Qual é o seu nome? Johnny Johnny Ah Acertei Falar de Inglaterra Chamei o Johnny Pra falar aqui Beleza Acertei Então o Johnny Esse cara aqui é do Partido Trabalhista Inglês Como todo membro do Partido Trabalhista Inglês Ele ao se filiar ao partido Ele já é automaticamente filiado ao sindicato Lá funciona assim Então ele é do Partido Trabalhista Inglês Esse camarada aqui Está desempregado há dois anos Isso aqui é o ano de 1979 Nós estamos hoje no ano Que ano que nós estamos hoje? 1979 Ele está aqui Esse Johnny aqui Esse moço aqui É do Partido Trabalhista Inglês Aí vem esse camarada aqui Chega aqui Qual é o seu nome? Raniel 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 Esse Raniel aqui Este moço aqui Também é do Partido Trabalhista Inglês Só que ele está trabalhando O Johnny Encontra Sete horas da manhã Ele E fala assim Cara Você precisa ir Para o Rio de Janeiro Você não sabe que coisa linda Que é o Rio de Janeiro Como que ele desempregado Está indo para o Rio de Janeiro Passear e sair da Inglaterra? Sabe por quê? Porque ele recebe Dois mil libras De seguro desemprego Duas mil libras Durante dois anos Ele recebe Aí está bom Passou seis meses Ele Encontra de novo Cara E ele trabalhando Cara Você precisa conhecer a Indonésia Que coisa maravilhosa aquilo Eu fiquei no albergue da juventude Na Indonésia Coisa linda Praia Que coisa Você precisa ir para lá Cara Estou precisando trabalhar Eu tenho que trabalhar Estou indo para a fábrica Pode sentar um minutinho Obrigado Sabe o que aconteceu? No dia da votação Apareceu uma louca Chamada Margaret Thatcher Ela dizia o seguinte O Johnny Esse fila da puta Vai ter que trabalhar comigo Que eu vou cortar imposto Você vai parar de pagar Tanto imposto Pra sustentar vagabundo O neoliberalismo Na Inglaterra Não foi pelo golpe A democracia Que permitiu A constituição Do estado De bem estar social Lembra? Segundo a guerra mundial De 1939 a 1945 Depois de 1945 Por que foi possível Construir o estado De bem estar social Na Europa? Porque existia um sentimento Coletivo Que a bomba que caiu Na cabeça do pobre Matou também o rico Então você criou Uma teia de solidariedade Para poder construir As bases do estado De bem estar social Baseado nas políticas Keynesianas Distribuição de renda Intervenção do estado O que acontece com isso? Esses laços De solidariedade Ao longo de todos Esses anos São desfeitos Então o liberalismo Renasce A partir da experiência Autoritária Do Pinochet no Chile E da experiência democrática Na Inglaterra Porque se foi o voto secreto Que permitiu A construção Do estado De bem estar social Foi o mesmo Voto secreto Que desconstruiu O estado De bem estar social Por que? Esse moço Que era vizinho dele Encoberto Pelo manto sagrado Do voto secreto Falou Johnny me paga Esse vagabundo Vai ter que trabalhar Ele está dois anos Recebendo Duas mil libra Enquanto eu estou Tendo que trabalhar Pagar altos impostos Por isso Aí aparece a tática Propondo estado mínimo Menos impostos Mais mercado Menos estatismo Ele vai lá e vota Quando ele olha Para a cédula Ele vê a cara do Johnny Ha ha Esse cara acaba comigo O que aconteceu? Um pacto Antidistributivo Demorou Quarenta anos Nos estados Na Inglaterra Para se formar O que aconteceu No Brasil? Dado o modelo Patrimonialista De estado Dado o modelo Autoritário Do estado brasileiro Dado o modelo A precariedade Da democracia No Brasil O pequeno período Da democracia No Brasil As elites No nosso país Elas não suportam Qualquer hipótese De distribuição De renda Não suporto Nenhuma hipótese De distribuição De renda O que que a classe média Alta Que se associou Com esses caras Que estavam todos Sentadinhos aqui Passaram a pensar Até agora Eles conseguiram Distribuir renda Sem mexer com a gente Que está no andar de cima Se a gente der Uma ampla votação Para esses caras Eles vão ter força Para vir tentar Tirar da gente Eles se juntaram todos Quem juntou Aquela pessoa De classe média Que se virou Que virou Gerente do banco Ela Comprou um belo apartamento Que só foi possível Graças ao governo Do presidente Lula Aí chegou lá A empregada dela Ela está revoltada Porque inventou Um partido desgraçado Que está obrigando Ela a registrar A empregada Que antes Era uma escrava dela Ela vai lá Essa empregada No banheiro da patroa Sente um cheiro gostoso De um perfume Vai lá Olha Espirra Ai que gostoso Anota o nome Num papelzinho Chega na favela Que ela mora Dá para o filho dela Olha na internet Para mim Ele fala Esse perfume É com o Carolina Herrera Puxa vida Mas quanto custa? 380 reais Faz em 10 vezes? Faz Ela vai lá Compre o perfume Passa o perfume Quando chega No condomínio No prédio A patroa Encontra com ela Na recepção Sente o cheirinho Do perfume dela Corre no banheiro A desgraçada Roubou o meu perfume Chega lá O perfume está lá Ela vai pegar o avião E encontra Essa empregada dela No aeroporto De Congonhas Indo para Paraíba Que comprou Em 10 vezes No cartão O que que ela fala? Essa porcaria Desse aeroporto Por causa desse PT Está parecendo uma rodoviária Bom Todos vocês já sabem Essa história De onde vai dar E uma parte Daqueles que nós acreditamos Que quando melhorasse De renda Ia se identificar Conosco É porque nós Esquecemos De uma lição Que nós falávamos No começo do PT Qual que é a lição Que nós falávamos No começo do PT? Porque tem uma coisa Gente Você sabe que não tem Patrão mais filho da puta Do mundo Do que o cara Que foi pião um dia Pode pegar O cara Que foi pião um dia Quando ele se transforma Em empresário Ele quer arrancar O couro de todo mundo Porque ele acordava Três e meia da manhã Dormia meia noite Ele acha que todo mundo Tem que fazer isso Eu não estou querendo Teorizar aqui Mas um dia a gente Pode entender O que que é isso aí É a lição marxista Que está lá escrito No livro Ideologia alemã O que? Que a ideologia É a ideologia Das classes dominantes Que consegue transformar Os valores Dela como universais Não é isso? O que que acontece? O pobre quando ascendeu de renda Por que nós proporcionamos Essa condição Ele se identifica Com os valores Da classe de cima Não de baixo Aqueles caras Que nós colocamos Dentro das Unip Da vida Uniban da vida Uninove da vida Esses caras todos Nós falamos Puxa vida Nós melhoramos a vida deles Porque o avô dele Não fez faculdade O pai dele Não fez faculdade Ele está fazendo faculdade Então nós falamos Que ganhamos todos os caras Porque os caras Estão fazendo faculdade Só que aí o cara Que foi lá pra dentro Ele fica puto da vida Mesmo ele estando no ProUni Mesmo ele estando no Fies Ele fica puto na vida Que não pode comprar o iPhone Ele fica puto da vida Porque não funciona A internet como deveria ser E é tudo culpa de quem? Ele compra o Profecia 4 Da Mizuno Mil e cem reais Na ordem de tênis Pra pagar em dez vezes Cento e dez reais Não aguenta pagar a prestação E é a culpa da vaga da Dilma Esse pacto Antidistributivo Pegou o banqueiro O político corrupto Que controla a máquina partidária Uma parte do empresariado nacional E uma parte dos nossos Do povo Que se identificou Com as elites E por que que isso aconteceu? Aí vamos lá Nas autocríticas Gente É que vocês não conhecem Minha história Depois pergunte pra alguns aí Eu sempre fui um reformista histórico Um pelego histórico Desde menino Nunca tive arroba esquerdista Nunca fui Nada disso Agora tem uma coisa Os companheiros do Momento Sem Terra Falavam uma coisa antigamente Que eu concordo plenamente A cabeça pensa Os que os pés pisam E se você só pisa em carpete almofadado Sua cabeça vira de almofadinha Só ar condicionado E carpete almofadado Aí você passa a ver o país A partir desse perspectivo Pode ser mais objetivo Que eu estou querendo falar É que no auge Da nossa popularidade Da nossa arrogância Enquanto partido de esquerda O presidente Lula Que foi o que mais cometeu O erro de todos Muito mais do que a Dilma O que que acontece? Nós E eu também Porque eu sou prefeito Segundo o mandato da cidade Só com o nosso grande erro A nossa tendência A nossa vontade De ter a unanimidade Se tem uma coisa Que um governante aspira É unanimidade Vocês querem que eu explique melhor O que que esse sentimento criou? O presidente Lula Reunia Força social e política Nesse país Para poder enfrentar O monopólio econômico Da mídia no Brasil Podia não conseguir fazer tudo Mas podia pôr um programa máximo E sair com um programa mínimo Médio O presidente Lula Reunia as condições Para poder fazer uma reforma política Como nós sonhamos no Brasil Mas preferiu não fazer o enfrentamento Aspirando o que? Seu unanimidade E eu não estou só criticando o Lula Eu vou falar da autocrítica minha O presidente Lula passou na minha casa E falou assim Serjão Antes de eu ser reeleito E aí Tem 20 partidos te apoiando aí? Eu falei Não tem não Lula Ele falou O cara que é prefeito Que não tem no mínimo 20 partidos Apoiando Não sabe fazer política Aí eu Rapaz Aquela história dos 20 partidos Daquilo me atazanava a cabeça Eu tenho que ter 20 partidos Eu tenho que ter 20 partidos Me apoiando Eu tenho que ter 20 partidos Quando chegou no 24º Eu liguei para o Lula Lula Tem 24 partidos me apoiando Ele falou Aê Serjão Parabéns Aí fui reeleito Com 67% dos votos No primeiro turno 24 partidas por ano Tem 17 vereadores na cidade A nossa coligação Elegeu 16 PSDB Que tinha 6 vereadores Ficou com um só Aí pergunta Aí fala para mim E aí Serjão Se arrependimento Matasse Eu estava morto Aqui ó Nesse negócio aqui Porque o preço Dessa brincadeira Político De 24 partidos Eu vou falar um negócio para você A vida vira um inferno Bom O que que acontece Aspirando O seu unanimidade Nós abdicamos E alguns esqueceram E outros negaram Uma coisa Que nós nunca poderíamos ter esquecido E agora Que a água bateu Naquele lugar Que todo mundo sabe Nós lembramos de novo Que por mais Que a gente queira O mundo Existe uma coisa Que chama Classe social Classe Disputa de Classe Agora que o bicho pegou Todo mundo está indo para onde O Lula Não sai de dentro dos sindicatos Você pega a agenda do Lula É Federação dos Químicos Federação dos Metalúrgicos Está no encontro Sindicato de São Bernardo Está não sei na onde Está não sei na onde Está não sei na onde Por quê? Que até outro dia Era Tito e Doutor Honoris Causa de Boa Tito e Doutor Honoris Causa em Princeton Tito e Doutor Era aquela coisa Você pega a agenda Era outra coisa Inauguração da fábrica da GM Não sei onde Inauguração da fábrica Da Ford Não sei onde Aí o que acabou acontecendo Muito do nosso parlamentar É o seguinte O nosso povo Que se elegeu Deputado federal Defendendo o canavieiro Hoje você olha para o cara Você não sabe Se ele é defensor do canavieiro Ou do zineiro O cara que era Do sindicato dos Químicos Você não sabe Se o cara defende Mais o químico Ou se ele defende A indústria química Aí filho Aí não tem jeito Você perde a detenção Programática Você se dilui Vira uma geleia geral E aí nós ficamos Nessa situação Que nós estamos hoje Aí nós ficamos Nessa situação Que nós estamos hoje Bom Eu sei lidar E lido com canalha Todo dia A ministra Carmen Lúcia É mineira Do Supremo Tribunal Federal Esse dia ela falou Uma frase Que sintetiza O que eu penso Que o homem de bem Tem que ter A ousadia Do canalha Porque o canalha Ele é intrépido Ele é audacioso Não é? Olha esse Eduardo Cunha Da vida Audácia Não é? Ele não te encurrala Ele não dá medo Não parece Que ele subverte Os valores Do que é certo É errado Errado é certo Passa essa impressão E canalha tem que ser Enfrentado como canalha Não tem jeito Tem cara que não pode Deixar respirar Não tem conversa Então o negócio é o seguinte Você tem que fazer Aí você tem que fazer escolha Qual que é a escolha? Você vai fazer o acordo Ou você vai para o enfrentamento? Fazer acordo é bom Tem que ser bem feito E fazer o enfrentamento Aí é o famoso ditado Não gosto de briga Mas se vão me jantar Eu tenho que te almoçar primeiro Não tem jeito Aí meu filho Não tem jeito Então nós temos que fazer escolha Qual é o problema Da nossa bancada? Qual o problema Da bancada feita? Qual o problema Que nós tivemos? Essa falta de nitidez O que nós vamos fazer? Fica dando atenção Porque não é importante Se na tua vida Na minha vida Cada vez que um cachorro latir Você tacar uma pedra Você não chega no seu objetivo Agora para chegar no objetivo Você tem que ter rumo Porque quem? O vento não sopra a favor De quem não sabe para onde ir Qual é o problema Que nós estamos vivendo hoje? Falta de projeto Todo mundo sabe Para poder ganhar Mente e coração das pessoas Para poder mobilizar o povo Para defender o nosso governo Porque muita gente fala assim Vamos para a rua Nós vamos para a rua Para poder defender A legalidade democrática Porque aqui entre nós O que tem para defender O governo da Dilma? Pelo amor de Deus Nós vamos para a rua Porque nós sabemos Eu tenho 48 anos de idade Eu sei o que é viver na clandestinidade Peguei só um pedacinho Petitiquinho Não sofri Não fui torturado Nada disso Porque tem uma galera nossa Todo mundo sabe Sofreu, apanhou Essa coisa toda Eu não cheguei tanto Cheguei em greve Espancaram Quebraram 1º de abril Que é o dia da mentira De 1991 Vai lá na Folha de São Paulo E olha na capa da Folha De 1º de abril de 1991 Vocês vão ver um astronauta Sou eu lá É? Astronauta? Sabia que eu fui astronauta? Não, não é Que a polícia Bateu tanto na greve dos bancários Na aula de penteada Que eu fui parar na Santa Casa Me gestar inteirinho Aí saiu na capa da Folha Assim, ó Bancário de São Paulo Espancado Quase até a morte Não sei o que Está na capa da Folha Foi a manifestação Que 1º de abril Não é 1º de maio Lá na Álvares Penteada Então é o seguinte O que que acontece? Então eu não sofri na ditadura Mas nós sabemos Que nós E por isso que o PCdoB Está fincado Nessa defesa da presidenta Dilma Aí surge até esses boatos Que ela quer ir ao PCdoB Sabe por quê? Porque eles passaram Eles Pela história que tem o PCdoB Eles sabem o que que é Viver na ilegalidade Vamos nos lembrar O Brasil Com o começo da república Ó, primeira Constituição brasileira Em 1824 O segundo império 1889 A primeira Constituição Ó, república 91 1891 A primeira Constituição republicana Até 30 República velha 3045 Golpe militar, né Que na verdade Foi a revolução com Getúlio Mais de 37 a 45 Estado novo O Dutra Quando chega Caça o partido comunista Depois Getúlio se suicida Juscelino Quase não termina o governo Teve dois levantes militares Se não é o general Lott Não consegue segurar o governo Jano tenta o golpe Da renúncia João Goulart Não conclui o governo Depois vem de 64 Até 89 Ditadura militar Todos nós sabemos Que nós vivemos O maior período O mais largo período Da história da democracia brasileira Olha como é pequenininho Então não é pouca coisa Agora Vou falar uma coisa aqui Talvez muitos de vocês Não concordem Vão ficar chocados O que eu vou falar Democracia Para o povo É um valor abstrato Chamar o povo Para a rua Para defender democracia A democracia Ela tem força Para o povo Quando ela está ligada A um princípio Que chama eficácia Uma parte do povo Muito grande Prefere Um ditador Que lhe mate a fome Do que um democrata Que lhe submeta a miséria Resumindo aquilo Que os americanos falam É economia Seu tolo Ninguém tem a dúvida Se o Brasil Tivesse crescendo 5, 6% Metade desses problemas Não existiam Casa que falta Pão Todo mundo briga Ninguém tem razão Partido que falta Voto Todo mundo briga Ninguém tem razão O que é que nós Precisamos fazer Porque também Não adianta Só ficar fazendo Esse diagnóstico Nós precisamos ter A terapêutica Porque fazendo O diagnóstico Da crise Você fica cada dia Mais na crise Qual é a terapêutica? Não é? Muita gente está se perguntando Hoje Qual é o rumo? O que é que eu tenho que fazer? Todo mundo se reúne Faz seminário Simpósio Debate O que é que eu devo fazer Para enfrentar a conjuntura? Aí eu digo para vocês Uma coisa Não tem muita saída Em tempo de guerra Não pare de lutar Isso é a primeira coisa Tempo de guerra Não pare de lutar Outra coisa é o seguinte Se não for por nada Você lute Participe de tudo Por quê? Porque a mente do homem Da mulher parada É a oficina do capeta O cara que fica O cara que fica Só fazendo discussão interna Só fica debatendo a crise Dentro de uma sala Sem dialogar com o povo Sem conseguir interpretar O sentimento desse povo Só fica pensando bobagem Fica pensando que a Dilma Deve renunciar Fica pensando Que tem que buscar Uma saída parlamentarista Fica pensando Ou o quê? Oficina do capeta Só fica pensando besteira Então o que é que nós temos que fazer? Ocupar a cabeça Como que o militante de esquerda Ocupa a cabeça? Lutando Qual é o outro problema Que nós estamos vendo Que eu não poderia deixar de falar Sabe por que tem muita gente em crise? Porque nós aqui gente Nós somos militantes de esquerda Eu comecei minha militância Com 15 anos de idade Com muitos de vocês aqui Militante de esquerda Tem trajetória política Não pode ter carreira Tem gente que está saindo do PT Já tinha que ter ido embora Há muito tempo Porque é carreirista Vai cuidar da carreira Não é militante de esquerda É artista Artista que cuida da carreira Jogador de futebol Cuida da carreira Militante de esquerda Faz luta Participa das coisas Perdendo Ou ganhando a eleição Ah, eu vou perder Vou sair Então sai, filho Você não devia ter entrado Não devia ter deixado o cara entrar Mas deixaram O militante de esquerda Ele não fica orgulhoso Por ter um cargo público E nem triste Porque perdeu o cargo Porque ninguém É prefeito Ninguém é governador Ninguém é presidente Ninguém é secretário Ninguém é deputado O que nos levou a isso É um projeto Absolutamente coletivo Foi o PT Que proporcionou E esse projeto coletivo Que um operário Fosse presidente da República Que uma negra Da favela do Rio de Janeiro Tivesse chegado A governadora Que uma seringueira Fosse Ministra Fosse Senadora Que proporcionou Ao engraxate de sapato De Carapicuíba Que sou eu Ser prefeito O Geraldinho Do Embu das Artes Que era marcineiro Ser prefeito Quando eu me encontro Com o Geraldinho Quando o falecido Daniel Nos encontrar Nós falavam o que? Falei Daniel Você nasceu Num berço melhorzinho Eu e o Geraldinho Todo dia A gente tinha que ajoelhar E dar 13 beijinhos Na bandeira do PT Porque se não fosse o PT Nós estaríamos até hoje Em dois lugares Provavelmente Ou preso na cadeia Ou morto pela polícia Nas periferias Então o que que acontece Para poder reconstruir O nosso projeto Nós precisamos passar Pelo que nós estamos passando Porque é o seguinte Na democracia ocidental Um partido político Se tudo der certo Tem três fases para ele Lutar pelo poder Chegar ao poder E perder o poder E nós não podemos ficar Com essa síndrome E achar que nós somos ruins Que não existe experiência histórica De um partido Seja de direita ou de esquerda Que tenha governado o Brasil Por quatro governos sucessivos Nós somos bons pra caramba Por que que está essa crise? Crise de onde? 72% dos brasileiros Queriam uma mudança radical no Brasil E mesmo assim A presidenta Dilma foi reeleita Por que? Porque o povo viu Que a proposta do Aécio Era menos Estado E o povo brasileiro Queria mais Estado Mais saúde Mais educação Eficiência do serviço público Não queria Estado mínimo Por que que ele ganhou Na Savassa em Belo Horizonte No bairro Nobre E se arrebentou No norte de Minas? Não é porque o pobre Analfabeto Não sabe votar Como a elite paulista Pensa Encarnada pelo demônio Fernando Henrique Cardoso Não é por causa disso Votou Porque nós optamos De governar por mais pobre E quantos estávamos firmes Nisso nós tínhamos o que? Apoio da população A crise que nós vivemos é clara A crise que nós vivemos é clara Nós sabemos por que Você aqui perto Tem a Fernão Dias Não tem a rodovia aqui? Você vê a 160 por hora Na Fernão Dias Acima do limite de velocidade Dando certa pra esquerda Dando certa pra esquerda Dando certa coisa Quando chega no retorno Você puxa o carro pra direita O que que acontece? Capota o carro, não é? Foi o que nós fizemos Você vem vindo aqui Dando certa pra esquerda Dando certa pra esquerda Dando certa pra esquerda Quando chega no retorno Você puxa o carro pra direita Aí o carro sai bolando assim Cai lá na ribanceira Aí o que nós estamos vivendo é isso Uma menina aqui Companheira nossa de muito tempo Que estava no PT Estadual Falou assim Você acha que a Dilma cai? Eu falei Não sei que eu não tenho voto lá no Congresso Mas vou te falar Enquanto o ministro For o ministro dos banqueiros Talvez é difícil cair O que que acontece? Nós precisamos em algum momento Debater o seguinte Gente, olha Pra construir um projeto de desenvolvimento nacional Numa etapa superior A início de distribuição de renda Que nós começamos O que que nós temos que fazer? Algumas coisas aqui Que eu acho que nós deveríamos fazer Como eu disse Pra não ficar só na crítica Pra ter a terapêutica Algumas coisas Eu acho que foi correto Dar bilhões Pra poder Criar as empresas Da política de campeão nacional Mas o BNDES Tem que ter um novo papel Se você der 10 bilhões Pra Friboi Ela vai gerar 10 mil empregos Se você der 10 bilhões Pra micro e pequena empresa Você vai gerar 200 mil empregos Então nós temos que discutir isso Qual é o papel do BNDES? O papel do nosso BNDES Tem que ser o banco Que ele esteja Nunca passou na cabeça Quais são as 4 cidades Mais pobres do estado de São Paulo Você sabe? Carapicuíba que é a minha É a mais pobre do estado 400 mil habitantes Itacoaquecetuba Ferraz de Vasconcelo E Francisco Morata aqui do lado Você acha que tem algum plano do BNDES De abrir uma agência nessa cidade? Nenhuma Então o banco precisa ser de fato social Então nós temos que discutir isso Tem que ter juros subiciados Pra quem precisa de juros subiciados Precisa de juros pra quem? Pra poder desenvolver A micro, a pequena, a média de empresa Isso é uma coisa Segunda coisa Nós precisamos reformar o estado brasileiro Por quê? Nós não podemos admitir Que exista a lei da besta Quem já viu falar no número 866 Que é o número da besta? Já viu falar desse número? Não é mesmo? Pois é o número da lei de licitações no Brasil 866 A lei da besta Não funciona É burocrática Leva a corrupção E ninguém muda Não existe alguém que defenda aquela lei Mas ela existe no Brasil Precisamos mudar Precisamos Terceiro ponto Reformar o papel das agências reguladoras Sabe uma coisa Que a Dilma ia ganhar Um ponto desgraçado Com a nossa juventude? Ela pegar Aparecer na televisão Falar assim Aquele jeitinho É bem elegante dela andar Pegar e falar assim Gente Chama aí esses caras Dá vivo Dá claro Dá oi Todo mundo Senta aqui no colo da titia Eu quero Que acabe Que essa pouca vergonha Que você tem que pegar o celular E dar a sala para o banheiro Porque não pega aqui Tem que subir em cima Que o preço é caro Que é um absurdo Senão nós vamos Romper as concessões E vamos licitar tudo de novo A telefonia no Brasil Aí vai falar assim Ó garotada Depois dessa conversa aqui A titia garante para vocês Que vai ter internet mais ágil Mais barata E eficiente nesse país Vai dialogar com a questão concreta do povo Sem gastar dinheiro Não precisa de dinheiro para fazer isso É iniciativa política Peitar os caras Não pode ficar Os caras não instalam as antenas Esperando as antenas 4K Enquanto não chega as antenas 4K A gente fica nessa Pacharia que é o Brasil Serviço de internet Inaceitável Isso é só um dos exemplos Não vou falar aqui Da energia elétrica da água Que a ANA tem que cumprir O seu papel que não cumpre A agência reguladora Eu sei que a agência reguladora É autônoma Agora nós temos que comprar O papel que cumpriu Nós precisamos reformar O Estado brasileiro Que sentido Não sei se vocês sabem disso O governo federal Tem 50 mil funcionários Para cuidar de transferir Recursos para os prefeitos Para as prefeituras Acaba com isso Economiza 3 bilhões por ano Sabe fazendo como? Passa o dinheiro direto Para a conta das prefeituras Via fundo de participação Dos municípios Via PAB Que é o piso de atenção Base da saúde Acabou Tira isso Discute qual é o projeto Recursos do pró-infância Não sei se vocês viram falar isso Construir creche Pró-infância A Dilma proíbe Ela prometeu 5.500 Só entregou 800 Por que que ela só entregou 800 Porque o governo federal Licitou as obras do município Contratou o governo federal Isso é contra o nosso discurso De 30 anos do PT Que o nosso amigo Companheiro Mercadano Fez uma dessa E agora não conseguiu fazer Está devolvendo para os municípios Para poder contratar As obras públicas Criar as condições Para que as médias e pequenas Construtoras Possam se capitalizar Participar das licitações Se consorciar Para poder Porque geram mais emprego Conseguem preços menores Quando eu tomei posse Em Carapicuba Eu cancelei o contrato da OAS Licitei de novo Outra empresa ganhou Uma obra de 43 milhões Caiu 9 milhões Já estava contratado Uma empresa menor ganhou Nós temos que reformar O Estado brasileiro Aquilo que nós fizemos até hoje É pouco Para os desafios que o Brasil tem Então nós temos que elencar Nós temos que ter Um quinto elemento Que é o seguinte Um verdadeiro pacto federativo Nós não podemos deixar o PSB Virar o defensor Do pacto federativo brasileiro O que significa defender Pacto federativo brasileiro É o seguinte O município no Brasil A partir da Constituição De 5 de outubro de 1988 Foi elevado a categoria De ente federado No Brasil só tinha Dois entes federados O Estado e a União Se o município é elevado A categoria de ente federado Ele precisa ser respeitado Como tal Não é apenas Dar mais dinheiro Para o município Não é isso que eu estou falando É que as decisões federativas Tem que passar Para uma mesa De assunto federativo Vou dar um exemplo Para vocês Quando o governo federal Reduz o IPI Ele está tirando O dinheiro do município Quando alguém aqui Comprou um carro zero Mais barato Que o IPI mais baixo Tirou o dinheiro Das cidades do Brasil Por quê? Porque o IPI É o principal imposto Que compõe O fundo de participação Dos municípios Fez isso De forma unilateral Sem consultar os municípios Nós temos que respeitar A federação brasileira Todo assunto que for tratado No âmbito da federação Porque o federalismo brasileiro Já é um federalismo Faz de conta O federalismo americano Surgiu da necessidade Das treze colônias Que se reuniram Criaram uma confederação Depois voltaram Se arrependeram Criaram uma federação Depois foram se ampliando Nos 50 estados Que hoje compõem A federação americana No Brasil O federalismo brasileiro Ele começa Como uma decisão Da união Ou seja O poder central É que quis formar Uma federação Já é Uma distorção Já é uma aberração De nascimento A lei de terras De 1850 De mais de 1850 Fez o quê? Tudo quanto é terra Que o colono já ocupava Voltou para a mão da união Por isso nós temos Essa concentração agrária Que nós temos hoje E o que nós fizemos Para mexer com isso? Reforma agrária Vamos botar isso Uma coisa na cabeça Eu sei que vocês sabem disso Mas nós temos que martelar Não é? Porque há dois mil anos O cristianismo fala Que Jesus liberta, cura e salva Fala a mesma coisa Então nós temos que repetir Algumas coisas O que nós temos que repetir? Que reforma agrária É uma reforma burguesa Que precisa ser feita Para quê? Para poder libertar As amarras Do atraso Da estrutura agrária brasileira Não é reforma socialista E que precisamos fazer É fundamental para fazer Para diminuir preço de alimento Para gerar emprego Para criar autonomia no campo Para essas coisas Então nós precisamos Como eu disse Esta ampla reforma São temas Que em geral Nós não discutimos De várias coisas aqui Que eu poderia listar Eu não sei qual é o meu tempo Porque eu sei que essas coisas Tem tempo aí para fazer Com a programação Mas enfim Nós podemos fazer uma lista aqui De uma série de questões Que nós precisamos tratar Por último Eu não sei aí qual que é o tempo Você fala aí Dez? Tá bom Então eu vou falar uma coisa aqui Que nós precisamos da juventude Para isso O PT comemorou uma coisa Que eu não estou entendendo Por que comemorou Que é o tal Da proibição Do financiamento O que é que nós comemoramos? Que o STF decidiu o que? Fim do financiamento Empresarial de campanha Não foi? Ó Eu conclamo a juventude aqui Nós precisamos fazer isso Quem encara Porque nós vamos fazer Nós temos que formar Os comitês de fiscalização Das eleições do ano que vem Em cada município Nós temos que formar Comitê Comitê de fiscalização Das campanhas No ano que vem Sabe por quê? Quem muda as pessoas Não são as leis As pessoas é que mudam as leis A lei no Brasil Não permitia corrupção eleitoral Mas tem O que que eles já estão falando? O que que eles estão falando? Que a nova lei eleitoral Vai fazer ter mais corrupção Mais caixa 2 que antes Não é isso? O que que eles vão fazer? Se a empresa está proibida De doar o dinheiro Vai pegar o dinheiro Do caixa 2 Distribuir para um monte De laranja Para poder fazer doação Com pessoa física Não é isso que eles estão Pensando fazer? Pode ter certeza Agora nós não podemos fazer A mesma coisa Porque senão vai dar A mesma merda Eles estão pensando Fazer isso Na minha cidade Eu sou essas conversas Bom, e peraí Então vou pegar da empresa 200 pau Só pode doar 10% Do ano anterior Então se a pessoa Ganhar 10 mil Pode doar mil Pego 100 cara de mil É lógico que vai ficar Um rabo do tamanho Do dinossauro Lançando no meio da rua Porque qualquer um Desses caras Pode falar Olha O cara está na mão do cara Porque qualquer hora O cara fala Eu não doei não O cara deu para mim Porque vai ter que passar Pela conta do cara Aí o problema É se a gente começa A fazer a mesma coisa É igual aquela discussão De pé de nossa Se carrega Não carrega Se paga Não paga Se o pagamento É coletivo Aí é aquela putaria Todo mundo acusando Todo mundo E todo mundo fazendo igual Não é assim que funciona? É todo mundo falando Que é contra E não sei o que E é carro carregando gente É lista para lá É lista correndo para cá É uma baixaria generalizada Não é aquela coisa? O inferno da pedra É daquele jeito E todo mundo é ético Aliás Eu falo que o dilema O dilema que se coloca É o de Santo Agostinho Sabe qual era o dilema de Santo Agostinho? A mãe dele era santa também Santa Mônica Aí ele falava assim Para Santa Mônica Mamãe Era santa a mãe dele também Santa Mônica O bispo de Nipona Falava assim Mamãe Por todos os caminhos Por onde andei Nunca encontrei alguém Que se dissesse um malfeitor Olha minha mãe De onde advém Tanta maldade no mundo Porque se todo mundo é bom É igual o PT Todo mundo é ético Não sempre acontece Tanta barbaridade Nós temos que coibir isso gente Porque tem uma coisa Que o Padilha Teve coragem de colocar no papel Depois das eleições É verdade É verdade Que eles Não tem Autoridade moral O PSDB De cobrar O honestidade do PT Eles não tem Não tem autoridade moral De cobrar O honestidade do PT Agora Que não tem como justificar Companheiro nosso Tem apartamento De 15 milhões de reais Carro de 400 500 mil reais Isso é absolutamente Inaceitável Um partido como o nosso É inaceitável Não vem me falar Que é consultoria Que é isso Que é aquilo Não vem com essa conversa Vai me desculpar Eu tenho 32 anos no PT Que abonou minha ficha Com um camarada Chamado José de Silva De Oliveira e Silva Lá no ângulo de Osasco Foi uma filiação coletiva Do um monte de jovens Ele assinou minha ficha O Silvinho era de Osasco Que era do sindicato Comerciários Que me filiou no sindicato Que eu trabalhava No Pão de Açúcar Na Baleia Que era o Jumbo Eletro Ali da rua Primitiva O Vianco Trabalhava ali Era de Carapicuíba Então Silvinho Pereira Então o que que acontece Nós não podemos Confundir o seguinte Gente ó Companheiro De luta Honesto Nós temos que defender Bandido Uma placa no nosso peito Que nós somos Um bando de ladrão Porque nós não reagimos Se desde a primeira vez Que o primeiro vagabundo Falou um negócio desse Quando Antônio Caio Magalhães Desse tamaninho Falou Se o Lula chegar na Bahia Eu eixo ele de tapa Tinha que ter subido um deputado Lá e arrebentado ele no pau Dentro do plenário É Porque o Lucas Busato Quando era deputado estadual Bancário O Lucas Busato O Rubens Furlan de Barueri Foi falar assim Petista é erva daninha Que a gente mata no ninho Lá em Barueri Aí o Lucas foi lá assim Na tribuna Falou assim ó E bandido e pilantra Aqui na assembleia É no tapa que os petistas Tavam Entendeu? Desse jeito Ué É desse jeito É desse jeito Então o que que aconteceu O cara ficou quietinho Falando Não estão me criticando Não estão me atacando Eu vou ficar quieto Aí é aquele poema do Brest Que vocês conhecem Não é? Aí foi indo Foi indo o outro Foi indo o outro Foi indo o outro Então o que que precisa fazer Não tem como Não tem como Você chegar no ano que vem E não discutir Ficar com o rabo Eu já chego chutando o pau da barraca Nas reuniões que eu vou encarar Todos demais Eu já falo assim Gente nós temos que E eu acredito nisso Viu o que eu vou falar agora Nós temos que combater Uma visão que existe na sociedade Sabe o que é? Uma visão seguinte Se a gente colocar Na cabeça dos nossos jovens Que todo padre é pedófilo Todo pastor rouba o dízimo Todo policial é ladrão E todo político é corrupto Qual é a referência Que a nossa juventude vai ter? Sabe o que que ele vai se entregar? Para o primeiro traficante Que apresentar uma solução imediata De prazer para a vida dele Sabe o que que ele vai fazer? Ele não vai pensar Num projeto de meio De longo prazo Um projeto humanista Civilizatório De radicalização da cidadania Ele não vai pensar nisso Porque ele pensa O que que eu ganho? Se todo mundo quer Para cuidar do bem estar social Só está aí para ferrar minha vida Então quando a pessoa Está falando todo minuto Na cabeça da juventude O pai e a mãe Estão falando na cabeça do jovem Que ninguém presta nesse planeta Se ele se convencer A chance dessa nação Ir para o buraco É enorme Porque se um país Que desde 500 anos De colonização branca Se não acreditar Que construiu algo que presta Por que que nos próximos 500 anos Vai construir? Um país que é a sétima economia do planeta Se em 500 anos Não fez nada que presta E aí nós temos que resgatar Uma coisa que o PT foi perdendo É o seguinte Nós não podemos deixar de dizer Que é o seguinte Nós somos de esquerda Somos socialistas Somos brasileiros Porque esse negócio De ter vergonha Do Brasil Que é um traço nosso Distintivo como nação Agora está tomando conta do PT O cara vai escolher aquelas camisetas Para poder ir para a praia Aí ele vê aquela da Dilma Não, essa daqui não dá para ir não O cara vai lá no Mestrado na Fundação Getúlio Vargas Fala Ih, rapaz Essa camiseta aqui Da reforma agrária Vai dar tanta discussão Pau dentro da sala de aula Outra coisa que eu digo para vocês Esse isolamento Que nós vivemos hoje Não é o maior Que nós já passamos na história Eu sou do tempo E tem muita gente aqui O Dil Outros companheiros do PT Que só de sonhar que uma pessoa Era do PT Ela era demitida da empresa Que ele trabalhava E a cidade do interior Era banida do município Reunia cinco, seis empresários Eu fui numa cidadezinha De oito mil habitantes Tem três empresas Os três patrões reuniam E falavam assim Há 20 anos atrás Do PT não entra nenhum aqui Fechado, fechado, fechado Fazia listinha E falavam Se eu demitir Você não contrata aí Porque ele é obrigado A mudar do município Botava para fora E tem milhares de histórias Dessa para contar O Gus Chiquen No leito de morte Me falou uma coisa interessante Que é a mesma coisa Que ele falou para todos Que visitavam Para o suplici E para todos O quão dura Linda e amorosa Foi a nossa luta Qual é a estratégia agora Para os desafios Que nós temos É aquilo que o Jacques Wagner Nos ensina Sabe o que o Jacques Wagner Nos ensina? Porque toda eleição Fala que o Jacques Wagner Não tem chance de ganhar Aí ele ganha no primeiro turno Aí ele não tem chance de reeleger Ele ganha no primeiro turno O Rui não tinha chance de ganhar Aí ganha no primeiro turno Porque o Jacques Wagner Ensina cinco coisas para nós Você sabe quais são? As cinco lições Wagnerianas Sabe quais são? Andar mais Falar mais Ouvir mais Abraçar mais E beijar mais As cinco Abraçar o povo Beijar o povo Conversar com o povo Ouvir o povo Falar com o povo Faça Uma análise Individual Cada um de nós Aqui Com quantas pessoas Do povo Do povo Você conversou Para defender o nosso governo Da presidenta Dilma Do povo Não é em reunião do PT Que fica um debatendo Tese contra o outro Quantas pessoas Do povo Faz uma listinha no caderno Quando chegar em casa Quantas pessoas Do povo Que não é militante Que não é de esquerda Que não pensa como nós Quantas pessoas Do povo Você perdeu Uma hora Ganhou Uma hora Duas Três Para poder tentar Convencer Mostrar que nós somos O partido Que emprestou Racionalidade Ao parlamento brasileiro Que democratizou Como ninguém Renda Riqueza Poder E conhecimento Nesse Brasil Que dedicou Os melhores Dos seus filhos Que morreram Para defender Um projeto Civilidatório Nesse país Que enfrentaram A ditadura Que lutaram Por liberdade Que lutaram Por democracia Que sofreram Que foram espancados Que foram mortos Este Somos nós É a nossa história É a nossa origem Quantas vezes nós perdemos Esse tempo Falar com estas pessoas Na favela Na porta da escola No ensino público Quantos de nós Perdemos Então eu acho Que um bom Uma boa terapêutica É andar Falar Conversar Abraçar E beijar o povo brasileiro Para poder construir Um projeto Numa etapa superior Desenvolvimento Do nosso Brasil Obrigado 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 Serjão Quero agradecer Aqui novamente Serjão Aqui Por essa aula Aqui Por essa explanação Aqui Por essa análise De conjuntura Quero chamar Aqui um companheiro Aqui Que Ele Ele é um companheiro Histórico do PT Da fundação Do Partido dos Trabalhadores Tem uma história De luta Aqui dentro Desse partido Com o companheiro Djalma Bom Quero pedir a salva De palmas Para ele Com o companheiro Djalma Bom Foi deputado federal Pelo PT Com o companheiro Djalma Bom Foi preso Na época da ditadura E vamos passar a palavra Aqui para ele Para que ele possa Mais do que dizer Um pouco da história dele Para que ele possa Fazer uma reflexão Do momento Que nós estamos passando Hoje Fazer uma análise Do momento Que nós estamos passando Hoje Fazer uma pergunta Djalma Você pode me responder Uma coisa Uma dúvida Que eu tenho 30 anos Eu queria perguntar Para você Tem uma lenda No PT Que fala o seguinte Teve um grupo De ambientalista Que foram procurar O Zé Cicote Aí foram falar De meio ambiente Para o Cicote Aí o Cicote Ficou bravo Com a história De meio ambiente E falou o seguinte Eu não quero Nem saber Desse negócio De meio ambiente Aí o cara Mas por que Cicote Ele falou Porque eu só discuto O ambiente inteiro É verdade essa história É verdade sim O Cicote É um Um companheiro Histórico Do Partido dos Trabalhadores Sérgio tem mais uma Vem aqui Cicote Ele era diretor Do sindicato Dos metalúrgicos De Santo André E também Um dos fundadores Do Partido dos Trabalhadores Foi deputado estadual E depois Ele foi deputado federal E como deputado federal Ele marcou Uma audiência Com a ministra Da Da educação E ele ficou lá Numa sala Esperando O momento De ser atendido Pela ministra E em determinado momento Uma pessoa Perguntou pra ele Mas aí então Deputado E a história Como é que está E tal Como é que está indo As coisas E tal E isso Aquilo Então deputado Eu já fiz Cinco Eu tenho Cinco diplomas Já fiz Cinco faculdades Cinco Cinco faculdades Deputado E o senhor Quantas faculdades O senhor fez Deputado Psicótica A humildade dele De um peão Eu fiz três E não fiz mais Porque acabou Os tijolos Esse é o cicote Né Companheiros Companheiras É É um Momento De grande Privilégio Pra mim E eu quero Agradecer Essa oportunidade De estar conversando Com vocês E dizer Pra vocês Sem nenhum Medo De errar Sem nenhum Jargão Na minha Palavra Que O partido Dos trabalhadores Depende 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 E depende Muito De vocês Depende Muito De vocês E vocês Automaticamente Como filiados Do partido Dos trabalhadores Como militantes Do partido Dos trabalhadores E preocupados Com os destinos Do nosso país Vocês Têm Essa grande Responsabilidade Vocês Têm Essa grande Responsabilidade E eu tenho A certeza Absoluta Sérgio Que essa Meninada Que essa Garotada Vai fazer Muito mais Daquilo Que nós Daquilo Que nós Fizemos Eu quero Dizer Pra vocês O seguinte Eu me chamo Djalma De Souza Bom Eu sou Um operário Metalúrgico Atualmente Aposentado Eu trabalhava Na Mercedes Bens do Brasil Como inspetor De qualidade E em 1975 O companheiro Lula Como candidato Pela primeira Vez A presidente Do sindicato Dos metalúrgicos São Bernardo Do campo E de Adema Me convidou Pra fazer Parte da primeira Diretoria Do Lula Como presidente Do sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Do campo E de Adema Eu fiz parte Da diretoria Do sindicato Dos metalúrgicos Como suplente Do conselho Fiscal Em 1975 Depois Em 1978 O companheiro Lula Foi reeleito Pela segunda Vez Como presidente Do sindicato Dos metalúrgicos E eu Fui conduzido Também Como tesoureiro Do sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Do campo E de Adema E eu me lembro Muito bem Que está muito Presente Na minha memória Quando o companheiro Lula Disse pra mim Na primeira conversa Que ele teve Comigo A respeito Do desenvolvimento Do desdobramento Da atividade Sindical Que ele tinha Como pretensão De desenvolver No sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Do campo E de Adema O Lula Foi muito sincero E honesto Comigo E disse pra mim O seguinte Djalma Esse tipo De sindicalismo Que é praticado No nosso país É um tipo De sindicalismo Que não está Na nossa agenda Eu quero Desenvolver No sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Do campo E de Adema Um novo sindicalismo Um sindicalismo Que o sindicato Seja verdadeiro Instrumento Da defesa Dos interesses E das reivindicações Da classe Trabalhadora E esse sindicalismo Tem como principal personagem A classe Trabalhadora E a classe Trabalhadora De Djalma Ela tem que ser Tratada Com respeito E com muita Dignidade Aquilo me marcou Me marcou E eu quero dizer Para vocês O seguinte Durante o sindical Durante o movimento Sindical No BABC 78 79 80 As grandes greves Sérgio As greves De 78 As greves 79 As greves De 80 No estádio Da Vila Euclides Com 80 90 100 mil Trabalhadores Liderados E capitaneados Pelo companheiro Lula Aquelas grandes E memoráveis Assembleias Eu quero dizer Também Para vocês Estudantes Que as grandes Vítimas As maiores Vítimas Da ditadura Militar De 1964 Justamente Foi a classe Trabalhadora Foi o movimento Sindical E foi a classe Estudantil Do nosso país Esses três Segmentos Foi aqueles Que mais Sofreram Na mão Da ditadura Militar Do nosso País Em 1964 Eu não vou Falar automaticamente Do movimento Estudantil Que todos vocês Conhecem O que aconteceu Com o movimento Estudantil E as perseguições Sofridas Pelos estudantes Nesse período Mas eu quero Dizer para vocês Do que aconteceu No movimento Sindical Dizer para vocês Que somente O sindicato Dos metalúrgicos De São Bernardo Do campo Durante a ditadura Militar Nós sofremos Quatro intervenções Quatro intervenções Em 1964 1979 1979 1980 E 1983 Intervenções Do sindicato Dos metalúrgicos Com cassação Dos direitos Da diretoria Com prisões Dos diretores E com enquadramento Na lei De segurança Nacional Mesmo Com todo Esse enfrentamento Em nenhum Momento Houve Houve por parte Houve por parte Da diretoria Do sindicato Por parte Da militância Sindical Por parte Dos trabalhadores Qualquer tipo De enfraquecimento Para a gente Dar Continuidade No enfrentamento Com a ditadura Militar E dentro Desse quadro Com essa Conjuntura Com esse Contexto Das greves De 78 De 79 De 80 Com O enfrentamento Contra a ditadura Militar Com o enfrentamento Contra a classe Patronal Com o enfrentamento Contra o capitalismo Multinacional Que o Partido Dos Trabalhadores Dentro dessa Conjuntura Nasceu A ideia Da formação Do Partido Dos Trabalhadores E vocês Podem perguntar Como é que Nasceu Essa ideia Da formação Do Partido Dos Trabalhadores E eu quero dizer Para vocês Com muita franqueza Com muita Humildade A criação A formação Do Partido Dos Trabalhadores Do nosso Querido PT É nascer Muito mais De uma necessidade Sentida Pela própria Classe Trabalhadora Do que Qualquer Outra Condição Eu me lembro Muito bem Que durante O período Das greves Conversando Conversando Com os Trabalhadores Do ABC E de Diadema Alguns Trabalhadores Diziam Para mim O seguinte Djalma Ótimo Hoje Nós somos Respeitados Dentro das Fábricas Hoje Melhorou As nossas Condições De trabalho Dentro da Fábrica Hoje Melhorou Os nossos Salários Hoje Nós estamos Numa situação Muito melhor Do que Antigamente Porém Djalma Quando eu Chego No bairro Que eu Moro Está faltando Uma escola Está faltando Uma creche Está faltando Um posto De saúde O transporte Coletivo Não é Adequado A pavimentação Não existe Não existe O serviço Do saneamento Básico Nós Precisamos Dos Mais direitos Elementares Como Trabalhadores E nós Precisamos De uma Coisa Além Do sindicato Da liderança Do Lula Para que a gente Possa dar Esse salto De qualidade Foi dentro Dessa necessidade Sentida Pelos próprios Trabalhadores Que nasceu A ideia Da formação Do partido Dos trabalhadores Os partidos Que Participavam Do nosso Do nosso Movimento Dizendo Que apoiavam As greves Esses partidos Eles tiravam Muito mais Proveito Político Do que Apoiar O movimento Grevista Quando Quando Estava Um deputado De um Partido Na porta De uma Fábrica No dia Seguinte Ele estava Muito mais Não Lá Na porta Da fábrica Para proteger O trabalhador Para estar Junto Ao trabalhador Mas ele Estava Muito mais Lá Para aparecer No dia Seguinte No canal De televisão Ou se não Numa página Dos principais Jornais E nós Percebíamos Isso Percebíamos E a classe Trabalhadora Percebeu E daí Sim Que o Lula Com a sua Inteligência Com a sua Astúcia Com a sua Intuição Que o Lula Falou É agora E pela Primeira Vez Em 1978 Julho De 1978 Num congresso De petroleiros Na Bahia Que se discutia A possibilidade Da formação De um partido Político E perguntaram Para o Lula Como é Que a história Qual era O problema O que estava Acontecendo Naquele momento De transição Que se falava Na formação De novos partidos Políticos E se falava E se conversava Sobre o término Da bipartidação E a formação De novos partidos O Lula Disse o seguinte Somente Somente A classe Trabalhadora Do Brasil Tem A possibilidade De construir Um partido Político Somente A classe Trabalhadora Do nosso País Tem O direito E a possibilidade De formar Um partido Político Foi a primeira Declaração Do Lula Em junho De 1978 Em agosto De 1978 Uma entrevista Do Lula No diário Do grande ABC Uma entrevista Grande Que se falou Pela primeira vez Através Do noticiário De jornais A criação Do partido Dos trabalhadores E a partir Daí A ideia Ganhou corpo A ideia Ganhou significado Houve projeção E o partido Dos trabalhadores Começou A ser discutido Com muitas Dificuldades Eu queria dizer Para vocês Na minha Modesta Opinião Que nós Tivemos Sérgio Três Três Dificuldades Maiores A primeira Dificuldade Que a gente Teve Para a construção E a formação Do partido Dos trabalhadores Foi de natureza Jurídica A legislação Eleitoral Que permitia A formação De novos partidos Era dificuldade Enorme Para nós Do partido Dos trabalhadores Construirmos O PT Para vocês Terem ideia Vou citar um exemplo O partido Dos trabalhadores Para existir Em São Paulo Precisaria Ter em 1980 20% De comissões Provisórias Formadas No estado De São Paulo Naquele Período São Paulo Tinha 570 Municípios 20% De 570 O PT Teria que ter Aqui em São Paulo Para existir Para participar Do processo Eleitoral De 1982 Quase 140 Municípios Legalizados Olha a dificuldade A segunda Dificuldade De natureza Política Ideológica E o maior Enfrentamento Que a gente Teve Justamente Foi contra o Partidão Contra o Partido Comunista Do Brasil Não estou falando Mal do Partidão Pelo contrário Mas o Partidão Para poder Superar Para poder Essa dificuldade Para a formação Do PT Que era uma questão Ideológica Também o PMDB Não tinha interesse Não tinha interesse Na formação Do PT Mas a dificuldade Maior Foi justamente De natureza Ideológica Contra o Partidão E a outra Questão Que nós Tivemos Foi a Questão Econômica Eu vou Contar um Pequeno Caso Para vocês Eu estive Numa reunião Em Americana Na Câmara Municipal De Americana Falando Sobre a Ideia Da formação Do Partido Dos Trabalhadores E a dificuldade Que a gente Teve A terceira Foi dificuldade De natureza Econômica E nós Estávamos Na Câmara Municipal De Americana Conversando Sobre a Formação Do Partido Dos Trabalhadores E um Companheiro Chicão Eu nunca Esqueço O companheiro Chicão Disse para mim Djalma E aí Como é que está E as coisas Como é que está Indo E vocês O que o Lula Está fazendo O Lula Está trabalhando Eu falei Chicão O Lula Está desempregado Foi mandado Embora Djalma E o Devani O que ele está Fazendo Está trabalhando Eu falei Não Chicão O Devani Também Foi mandado Embora E você O que você está Fazendo Eu também Fui mandado Embora Da Mercedes Ele falou Assim Para mim Mas Djalma Vocês Todos Desempregados Vocês Estão Querendo Criar O Partido Dos Trabalhadores Esse Partido Não deveria Chamar Partido Dos Trabalhadores Deveria Chamar Partido Dos Desempregados O terceiro Dificuldade Que a gente Teve Foi de natureza Econômica Também Eu Em 1982 Eu estava Falando Por julho Eu fui Eleito Deputado Federal Com 164 mil Votos Eu quero Dizer Para vocês Que eu não Tinha um Tostão Para gastar Na campanha Eleitoral E a gente Fez uma Campanha Honesta De massa Sem ter Dinheiro Dos empresários A minha Campanha Eu, minha Mulher e meus Filhos A gente Comprava Rascunho De computador Três Carimbos E ficava Carimbando As cédulas Carimbando As cédulas O Lula Governador Do estado O Hélio Bicudo Vice-governador O Jacob Itar Senador Djalma Bom Deputado Federal Expedito Soares Deputado Estadual E um Companheiro Getúlio De Mauá Como Vereador E foi Essa Chapa Desse De jeito Que a gente Fez A Campanha Eleitoral Foi Vendendo Camiseta Que nós Fizemos A Campanha Eleitoral De 82 Foi Vendendo Santinho Que a Gente Fez Foi Fazendo Churrasco Que a Gente Fez A Campanha De 82 Nem O Empresário Precisou Nos Ajudar Para Fazer A Campanha De 82 E é Uma Demonstração Clara E Evidente Que Não Se Precisa De Dinheiro Dos Empresários Para Fazer Campanha Eleitoral Eu Me Lembro Bem Que o Eslogan Da Campanha Do Partido Dos Trabalhadores Em 1982 Era o Partido Sem Patrão Partido Sem Patrão E Hoje Lamentavelmente Hoje O que A Gente Vê É A Predominância Dos Patrões Contra Os Trabalhadores Com Todas As Dificuldades Que A Gente Teve Nós Chegamos Aonde Que Chegamos Conseguimos Na História Desse País Chamado Brasil Eleger Um Retirante Nordestino Um Pão De Arara Presidente Do Brasil E Aqueles Que Achavam Que Poderia Eleger Esse Retirante Nordestino Esse Pão De Arara Iria Bater Com A Cara Na Parede Porque Ele Não Teria Capacidade De Governar Esse País E Ter O Sucesso Que Teve E Nós Não Podemos Esquecer Que Quando O Companheiro Lula Deixou A Presidência Da República Deixou Com A Provação De 85% 85% 5% Contra E 10% Que Não Sabiam Votar Que Não Sabiam Votar Não Que Não Tinha Candidato 85% E Até Hoje A Gente Sente A Gente Percebe Que Existe Ainda Esse Preconceito Contra A Classe Trabalhadora E Esse Preconceito Justamente É Dirigido Na Figura Do Companheiro Lula Que É O Nosso Representante Maior A Soberba Do Presidente Fernando Henrique Que é o Exemplo Maior Que é a Referência Maior Do Tipo De Preconceito Que Existe Em Nossa Sociedade Preconceito Esses Que Ficou Mais Evidenciado Na Prova Do Enem Prova De Redação Na Violência Contra Mulher Eles Dizem E Afirmam A Quatro Cantos Que Era Um Negócio Ideológico Mas Não Era Negócio Ideológico Coisa Nenhuma Eles Se Falam Ideologia Por Causa Do Preconceito Que Eles Têm Contra As Mulheres E Contra As Minorias E As Mulheres Não São Mais Minorias Nesse País Então Companheiros E Companheiras Vocês Estudantes Vocês Jovens Com Todas As Dificuldades Que A Gente Teve Com Todo Enfrentamento Que Chegamos Aonde Chegamos E mostramos Que a classe Trabalhadora Sabe Trabalhar Sabe Governar Sabe Administrar Com Sucesso Ninguém Pode Deixar De Ignorar Por Exemplo Eu Quero Dizer Para Vocês Uma Situação Minha Do Djalma Bom Eu Nasci No Vale Do Jiquitinhonha Em Minas Gerais Um Dos Lugares Mais Pobres Do País Eu Meu Pai Minha Mãe Eu E mais Quatro Irmãos Saímos Lá De Medina Quase Divisa Com a Bahia Viemos Para São Paulo Em busca De melhores Condições De vida Em cima De um Caminhão Basculante Em cima De um Caminhão Basculante O motorista Fazia uma curva Para a direita Nós íamos Todos Para a Esquerda Ele Fazia uma curva Para a Esquerda Nós íamos Todos Para a Direita Foram Trinta E dois Dias De viagem Trinta E dois Dias De viagem De Medina Até São Paulo Fomos Para São João Clímaco Fugindo Da fome Quero dizer Para vocês Sem nenhum Sentimento De culpa A primeira Vez Que eu calcei Um par De sapatos Foi uma pagata Roda Aqui em São Paulo Eu vim Conhecer Açúcar Aqui em São Paulo Que lá O café Era adoçado Com rapadura Eu não conhecia Pão Eu vim conhecer Pão Aqui em São Paulo Dizem que a minha Vida De Medina Do Vale de Quiqueonha Para cá Foi uma situação Mais precária Do que a vinda Do companheiro Lula Que veio até Num veículo De luxo Em cima De um pau De arara E esses Nordecinos Esses mineiros Esses paraibanos Esses baianos Esses Paranaenses Paraenses Que são a grande Força Que governa E que produz Nesse país Chamado Brasil Eu queria dizer Para vocês Que o Sérgio Já falou Muito a respeito Das virtudes Das qualidades E dos acertos Do companheiro Lula Com a Bolsa Família Com a luz Para todos Com a Bolsa De estudantes Com a projeção De 30 milhões De brasileiros Que se projetaram E chegaram Numa situação Melhor de vida O sucesso Do companheiro Lula Com uma grande Liderança Que extrapolou As fronteiras Do nosso país Sendo considerado E respeitado A ter chamado Pelo presidente Da república Do maior país Desse mundo Chamando que o Lula Era o cara Era o baraco Banda Dizer que o companheiro Lula Demonstrou A sua competência A sua capacidade E o seu jeito De saber governar E governar Para quem? O Lula Me ensinou uma coisa No sindicato Dos metalúrgicos O Lula Disse para mim O seguinte Djalma Nós vamos fazer greve Nós vamos Para o enfrentamento Porque a situação Da classe trabalhadora É a pior possível Aqui em São Bernardo Do Campo E aqui no ABC E para nós Ganharmos alguma coisa Alguém tem que perder Rogério O Lula disse para mim No sindicato Para alguém ganhar Alguém teria que perder E a classe trabalhadora Ganhou E as empresas perderam Perderam pouco Pouco dos seus lucros O governo perdeu Que nós através Do movimento grevista Nós acabamos Com os incíduos coletivos E com o arroz salarial Que era praticado Contra a classe trabalhadora Mas hoje A grande verdade Esse Lula Gente Esse Lula É impressionante O Lula É impressionante Se o Lula Disse para mim Em 1975 Que alguém Deveria perder Para alguém ganhar No governo do Lula Aconteceu um fenômeno O Lula conseguiu ser Pai dos pobres E mãe dos ricos Durante o seu governo Porque se a gente For avaliar E for analisar Com muita frieza Os empresários Os banqueiros Os latifundiários Nunca ganharam Tanto dinheiro Como ganhou Durante o governo Do Lula A Folha de São Paulo Está publicando Essa semana aqui Que o lucro Do primeiro semestre Do Banco Itaú Foi de 6 bilhões E 500 milhões De reais O lucro Do Banco Bradesco Foi de 5 bilhões E 500 milhões Quer dizer que É uma demonstração Também Que essa crise Que se fala Que nós estamos passando Nós precisamos Aprofundar E discutir Um pouquinho mais A questão da crise Que alguém Está ganhando Com essa crise E os bancos Estão provando Que estão ganhando Com a crise O capitalismo Ele é o zelo E verzeiro De praticar crises Para que depois Das crises Ele possa aumentar A sua lucratividade E a esquerda Sérgio Tem que discutir Um pouquinho mais Sobre essa questão Da crise E sobre a questão Do capitalismo A esquerda Parou de discutir Sobre a questão Do capitalismo Quer dizer que O governo do Lula Rogério Demonstrando Aqui em números O governo do Lula Acertou mais Do que errou Porém Logicamente Que o governo do Lula Também teve erro E um dos erros Que o governo do Lula Teve Foi justamente É o seguinte Eu acho Que o governo do Lula Em várias prefeituras A gente tem percebido A questão da discussão Sobre o orçamento Participativo As prefeituras do PT Abre as contas Para que se desconta A possibilidade Da discussão Do orçamento Participativo Isso acontece Lá em São Bernardo Do campo É oportunidade Que a população Tem de participar E discutir O destino Da arrecadação Do seu dinheiro Na prefeitura O governo do Lula Não fez Outra coisa Também que eu acho Que o governo do Lula Deveria fazer mais Nessa questão Da democracia O governo do Lula Deveria criar Mais conselhos Participativos Conselhos dos estudantes Conselhos dos sindicatos Não houve Por parte do companheiro Lula Também A possibilidade Ou vontade Política De fazer um pouco mais Além do que Essa democracia Representativa Que nós fizemos Eu quero dizer Para vocês Companheiras e companheiras Os erros Na minha análise Do partido Dos trabalhadores O primeiro Erro Na minha avaliação Cometido Pelo partido Dos trabalhadores E se vocês Pegarem E tiverem À disposição A vontade De ler Toda a documentação Do partido Dos trabalhadores Vocês vão chegar À conclusão E vai dar razão Por diger uma boa O maior erro Do partido Dos trabalhadores Sabe qual que é O erro do partido Dos trabalhadores O PT não ter Uma definição Ideológica O PT não tem Uma definição Ideológica O PT se falava Se gritava Em quatro E alto e alto e bom som Que o partido dos trabalhadores É um partido socialista Mas o discurso Do PT Sobre a questão Do socialismo Só ficou No discurso O partido Não aprofundou E não discutiu A questão Da ideologia E no meu entendimento E no meu entendimento Esse é o maior erro Do partido Dos trabalhadores Quando você Não tem uma ideologia Para defender Fica essa geleia Geral Por que o PC do B Tem uma definição Ideológica Correta E fala De que lado Ele está Porque eles tem Uma definição Ideológica Através do socialismo É um partido Socialista E o partido Dos trabalhadores Precisa urgentemente Discutir E aprofundar A questão Da definição Ideológica Do partido Dos trabalhadores Esse é o primeiro erro Do partido Dos trabalhadores O segundo erro Do partido Dos trabalhadores O Sérgio Falou um pouquinho O partido Dos trabalhadores Nasceu Do movimento Social O movimento Social Para o PT É o verdadeiro Oxigênio Do PT E onde que está O partido Dos trabalhadores Nos movimentos Sociais Não existe Mas o PT Não está Em nenhum Movimento Social Pelo contrário O Sérgio Falou aqui Em alto Bom som O companheiro Lula Acabou percebendo Que o lugar Dele Pode estar Lá Para receber O Noris Causa Lá na Suécia Mas o Lula Não pode esquecer Também Que ele precisa Estar com os Trabalhadores Rulais Sem terra Para fazer A reforma Agrária Você não vê Um parlamentar Do PT No movimento Social Não vê Não vê O distanciamento Completo Terceiro Erro Do partido Dos trabalhadores Eu me lembro Muito bem Na formação Do PT A questão Dos núcleos Algumas pessoas Diziam para nós O seguinte Esses núcleos Do partido Dos trabalhadores É o sovietes Da revolução russa De 1917 Eu diria para os Pessoal Eu não quero saber Se ele é O sovietes Da revolução De 1917 Da Rússia Eu quero saber Que os núcleos Aqui do partido Dos trabalhadores É onde Que se cria Oportunidade E chance Para que a classe Trabalhadora Possa discutir Os seus problemas E o partido Dos trabalhadores Tem um local Onde que ele Possa discutir Era os núcleos Por moradia Era o núcleo Por local De classes De estudante Era o núcleo Por fábrica E onde que existem Os núcleos Do partido Dos trabalhadores Hoje Não existe Nenhum núcleo Do PT Em lugar nenhum E o grande Outro do partido Dos trabalhadores Eu quero dizer Para vocês Que eu tenho Modesta parte Modestamente Tendo o companheiro Lula Sempre como referência E por que Que o Lula É minha referência O Lula É minha referência Por causa Da humildade Do Lula O Lula Chegou a ser Presidente Da república E se algum De vocês Tiver a oportunidade Que eu tive O Lula Para mim Mesmo como Presidente da república Era aquele Mesmo Companheiro Que eu conheci Em 1975 Lá no sindicato Dos metalúrgicos Aí a gente Vai ver aqui Quanto de nós Aqui Vai no gabinete Para falar Com o vereador Consegue Falar com o vereador Antes de você Chegar para falar Com o vereador Você passa Por quatro Cinco assessor O que que você quer O que que você Veio fazer Onde que você está Para chegar O vereador E onde que está Essa integração Ele não é o vereador Do partido Dos trabalhadores Ele não é o vereador Daquela Trabalhadora E como é que ele Fica tão distante Daquela Trabalhadora Do partido Dos trabalhadores Dos trabalhadores Só se lembra Dos eleitores Do partido Dos trabalhadores Dos trabalhadores Ou na época Da eleição Não Nós não queremos Essa é uma deformação Também Por isso Companheiras e companheiras Eu quero dizer Para vocês O seguinte Nem tudo Está perdido Nem tudo Está perdido Existe Hoje No nosso país Um clima De pessimismo Muito grande Acha que Não vai dar certo Que está tudo Perdido Que esse Brasil Não dá certo Que o Brasil Não é essa Purjança Essa grandeza Em riquezas minerais Com esses trabalhadores Com esse nosso povo Decente Trabalhador E eu quero dizer Para vocês O seguinte Eu tenho 76 anos De idade E eu continuo Acreditando Mais do que ninguém Mais do que nunca Nesse país Continuo acreditando E continuo acreditando No nosso partido Cometeram erros Quem cometeu erros Tem que pagar Tem que pagar O partido dos trabalhadores Sempre foi O seu discurso Pela ética E pela moral O partido dos trabalhadores Nasceu para ser diferente De tudo aquilo que existia Por aí E na verdade É o seguinte Algumas pessoas Mudaram o discurso E mudaram o comportamento Para pior Do que era antigamente E essas pessoas Têm que ser punidas O PT não pode concordar O PT não pode De forma nenhuma Achar Que quem cometeu Qualquer tipo de erro Não tem que ser julgado Tem que ser punido Tem que se dar o direito A defesa Lógico Mas tem que também punir E a outra coisa Que eu queria dizer Para vocês Que está me deixando Muito perturbado Esse clima Eu não sou nenhum Sociólogo Não sou psicólogo Mas me preocupa Essa questão Da intolerância Que está acontecendo E se nós prestarmos Atenção A intolerância Não é só Aqui No nosso país É uma intolerância Que nos leva A ver e a perceber Que a coisa É muito mais complicada Do que está acontecendo No Brasil Você vê esses Emigrantes Em marchas À procura De melhores condições De vida Em vários países Da Europa E o que que acontece Fronteiras Para que fronteiras Para o ser humano O ser humano Não tem que ter fronteiras O ser humano Tem que ter local Para que ele possa Viver com dignidade E o que a gente percebe Na Europa E esse sentimento De intolerância Com os imigrantes Que procura E agora a gente Vem aqui no Brasil Também Esse sentimento De intolerância E eu quero dizer Para vocês o seguinte Essa é uma questão Que está acontecendo Mundialmente E eles estão querendo Pega aqui no Brasil Justamente o Partido Dos Trabalhadores Para dizer E extravasar A sua intolerância Em cima do Partido Dos Trabalhadores Eu quero agradecer A paciência Que vocês tiveram De me ouvir E dizer Que a luta Continua A luta continua Eu continuo Acreditando No país Eu continuo Acreditando No PT Nós vamos entrar Num processo De depuração Do Partido Dos Trabalhadores Vocês como filiados Como militantes Do Partido Dos Trabalhadores Têm essa responsabilidade De nos ajudar A colocar O Partido Dos Trabalhadores Naquele trilho Que ele era De antigamente Naquela Caminhada De antigamente Que de fato Era um partido Que trazia Uma proposta Ética Decente Coerente Na defesa Dos interesses Do nosso povo Mais pobre E na defesa Do Partido Dos Trabalhadores Muito obrigado Muito obrigado A companheira e companheiras E que vocês elejam Aqueles que poderão De fato Ser mais representativos Para o nosso querido Para o nosso querido Partido Dos Trabalhadores Obrigado Djalma Obrigado Por ter vindo Aqui até Aqui em Franco da Rocha Por ter percorrido Esse longo caminho Para poder chegar aqui E é sempre bom Virem companheiros Com a história E com a luta Que tem o Djalma bom Que tem o Djalma bom Que tem o Djalma bom Que tem o Djalma bom